Um longo espaço de tempo, mais de 5 mil anos havia se passado, desde que a raça humana jazia em sua miséria. E não pôde, por causa do pecado do primeiro homem, ascender à pátria celestial. Os espíritos bem-aventurados, simpatizados com tão profunda ruína, desejando a sua própria restauração, já há muitas vezes suplicaram em nosso favor. Mas quando se cumpriu a plenitude dos tempos, renovaram as suas súplicas com ardor e insistência inigualáveis. Todos reunidos e profundamente prostrados aos pés do trono do Senhor, disseram-lhe Senhor, agradou a tua majestade tirar do nada a criatura racional, o homem, para que ele pudesse reinar aqui conosco, E para que nele encontremos a reparação das nossas ruínas. Mas todos perecem, e ninguém alcança salvação. Durante um número infinito de anos, temos visto que os nossos inimigos triunfam sobre tudo. E que não são as nossas ruínas que estão a ser reparadas, mas os abismos do inferno que estão a ser preenchidos com estas criaturas. Por que então, Senhor, você lhes dá vida? Por que as almas que louvam o seu nome, tornam-se presas de animais viz? Se a vossa justiça exigiu que assim fosse, pelo menos chegou a hora da misericórdia. Se os primeiros homens transgrediram precipitadamente o seu mandamento, deixe a sua misericórdia, pelo menos agora, vir em seu auxílio. Lembre-se de que você os criou a sua semelhança. Abre, Senhor, a tua mão misericordiosa, e deixa fluir dela em plenitude a misericórdia. Os olhos de todos estão fixos em você, como os olhos dos servos nas mãos de seus senhores. Até que você tenha piedade da raça humana, e venha em seu auxílio com remédio salutar. Com estas palavras, a misericórdia, tendo a paz consigo, abalou as entranhas do Pai e levou-o a ajudar-nos. Mas a justiça, acompanhada pela verdade, opôs-se, e houve uma ardente disputa entre elas, como relata São Bernardo num longo e magnífico discurso. E ela já sussurrava essa língua em seus ouvidos há muito tempo. Depois de chamadas, a misericórdia começava com estas palavras. A criatura racional precisa da piedade de Deus, porque se tornou infeliz. Ela caiu na pobreza excessiva, e chegou a hora de ter misericórdia. Já passou. A verdade, por sua vez, clamou. É necessário, Senhor, que se cumpra a palavra que disseste. Adão deveria morrer inteiramente. Deveria morrer com todos aqueles que estavam nele, quando em pecado comeu o fruto proibido. E por que então, Senhor, você me criou? Respondeu a misericórdia. A verdade sabe muito bem que é o meu fim, se você estiver sempre sem piedade. Se o prevaricador diz a verdade, escapa da sua sentença, a sua verdade também é aniquilada, e não permanece mais eternamente. Este assunto foi, portanto, encaminhado ao Filho. E a verdade e a misericórdia trouxeram à sua presença as mesmas razões. A verdade acrescentou. Admita, Senhor, que a misericórdia é movida por um zelo que é bom, mas não está de acordo com a justiça, porque quer que o pecador seja poupado de preferência a sua irmã. E você exclamou a misericórdia. Você não perdoa nenhum nem outro e reprime com tanta indignação os prevaricadores que envolve sua irmã no mesmo castigo. No entanto, a verdade respondeu com força. Senhor, é contra ti que esta disputa é dirigida. E é te temer que a palavra de teu pai encontre ali a sua ruína. Você vê que era uma questão séria e que de ambos os lados foram dadas razões fortes e conclusivas. Não parecia que a misericórdia e a verdade pudessem ser preservadas no que dizia respeito ao homem. Agora, o rei escreveu uma frase que deu a paz, que estava mais perto dele para ler. E esta frase foi assim concebida. Alguém disse Todos ficaram surpresos com esta palavra de sabedoria e consentiram na morte de Adão desde que ele obtivesse misericórdia. Mas como? Foi perguntado Pode a morte se tornar uma coisa boa quando o seu próprio nome faz estremecer ao ouvi-lo? O rei respondeu A morte do pecador é verdade É um mal terrível Mas a morte dos santos é preciosa É a porta da vida Procuremos alguém que consinta morrer por caridade Sem estar naturalmente sujeito à morte Não poderá reter um inocente sobre a sua influência Mas ele abrirá uma brecha Através da qual Aqueles que foram libertados escaparão Este discurso obteve o consentimento de todos Mas onde posso encontrar um homem assim? Foi respondido A verdade voltou então à terra E a misericórdia permaneceu no céu Pois, segundo o profeta A tua misericórdia, Senhor, está nos céus E a tua verdade é exaltada até as nuvens Ela viajou por todo o universo Mas ela não viu nenhum homem livre de mancha Nem mesmo a criança que contava apenas um dia na terra A misericórdia, por sua vez, percorria o céu Mas ela não encontrou ninguém Cuja caridade pudesse ir tão longe Pois todos somos servos E mesmo quando tivermos feito tudo de bom Devemos dizer estas palavras do Evangelho de São Lucas Somos servos inúteis Portanto, não houve ninguém Que tivesse caridade suficiente Para dar a vida em favor de servos inúteis Agora, ambas as virtudes retornam ao dia marcado Cheias de profunda ansiedade A paz, vendo que não haviam encontrado o que desejavam Disse-lhes Vocês estão sem inteligência E sem pensamento algum Não há quem faça o bem Não há Mas que aquele que deu o conselho Venha pessoalmente em nosso auxílio O rei entendeu o que isso significava E respondeu Arrependo-me de ter feito o homem É por isso que devo fazer penitência Pelo trabalho das minhas mãos E chamando Gabriel Disse-lhe Vá E diga, filha de Sião Eis o teu rei que vem Assim diz São Bernardo Você vê em que grande perigo O pecado nos lançou E ainda nos lança Que dificuldades se apresentam Para encontrar uma solução para isso As virtudes consentiram, portanto Nesta proposição Principalmente na pessoa do filho Pois a pessoa do pai Parece de alguma forma Apenas terrível e poderosa E assim a misericórdia e a paz Poderiam ter gerado alguma suspeita Sendo a pessoa do Espírito Santo Completamente benigna A justiça e a verdade Também poderiam ser suspeitas De terem sacrificado Alguns de seus direitos É por isso que a pessoa do filho Foi aceita como detentora do meio Para trazer esse remédio Mas devemos compreender tudo isto Não num sentido literal Mas apenas figurativamente Foi então que se cumpriram Estas palavras do profeta A misericórdia e a verdade Vieram ao encontro Justiça e paz Deram-se o beijo da reconciliação É nisso que podemos meditar Sobre o que aconteceu no céu